Dentro, juntamente com o Aslander, em frente ao totalizador, avançam por fora, vêm tentar a primeira colocação, Olympic Eagle, por fora, e o Ken Catman sacou vantagem, cruza a faixa final, um final duríssimo. Por fora, talvez vantagem para o Ken Catman, uma reta bem conturbada, vamos aguardar o placar para a confirmação da nossa reportagem.